Eu faço uma cidade grande, eu faço uma cidade grande, comparando São Paulo com Maceió, São Paulo é uma província, não é? E aqui, São Paulo me trouxe assim muitos momentos bons, agradáveis, momentos de muita saudade e de muita angústia, de muito protesto também, não é? E eu fiz esse poema logo quando eu cheguei em São Paulo, não é? Depois que eu fui conhecer nessa cidade, conheci muitas coisas nessa cidade, muitas manifestações de paz, e eu fiz esse poema assim, que estrada tão comprida, a paisagem totalmente escura, eu vejo com meus próprios olhos, eu faço tudo, não quero gritar como louco, nem tampouco implorar piedade, eu faço tudo para não escrever, no entanto a CBN noticia, sequestro no apartamento, acidente na marginal, suicídio no viaduto, corrupção na capital, eu faço tudo para não falar, mas a folha fala da fome, miséria inacapada é a desigualdade no meu país, eu faço tudo para não mostrar, todavia a TV Globo apresenta, novela é só novela, o meu país é uma grande novela, SBT também tem novela, a Band é outra novela, e a Record, aleluia, é uma novela, e meus sonhos, enfim, estão listantes, dias longos, preces dolorosas, e agora, depois das onze e meia, vem um gordo querendo me alegrar, meu Deus, eu não sou de ferro, acabe sem demora esta viagem.